Música Então estamos aí, no Porto, Barras e Vitas, é assim, quem ficou em casa, não está aqui, não é? Ou mais alto nível, isto está bom, não está? Está bom, não está? Tomada vai rodar, caralho, bora lá, à minha direita. Então, mais isso aí, velho. Foda-se. Vai chegar no placar, filho. Roda então, está a rodar, pessoal. Bora, junta aí, pessoal, junta aqui todo, bora lá. Eu confesso, me esqueci do início do primeiro round. Foi que ela disse. Mas começa assim. Caguei para ti Faz tuas badalhocas Tenho tanto guito Limpo o meu cu a foda-se Caguei para ti Faz tuas badalhocas Isso é uma merda bi Mas não há stress onde estamos Hoje vim ao Art Club e trouxe rap para ti Tu? Trouxeste manos Achaste bom MC? Anda, cresce, vamos Eu também rimava assim Mas depois fiz 10 anos Vai, vai, vai Mantorras, mantorras Ouve, tu és só conversa da treta Só tens a garganta Usa a borracha em vez da caneta E deixa de escrever como uma anta Se há stress a gente te enfrenta E se for preciso até a tua querida espanca Já tu quando a cena está preta Ouvi dizer, corres para a branca Ouve, ouve, ouve uma cena meu puto Entre nós há diferenças Mas nomeá-las já não adianta O meu rap mexe com cabeças O teu é para abanar a anca O tropa não se manca E não percebe que aqui o hipop manda Isto para mim é morte branca Oh, foda-se Isto para mim é morte santa Hoje vim contra mim Trago dicas que não domino Portanto aponta bi Já me chamam de assassino Eu mato aqui ou em Lisboa É bom que ponhas a coca, primo Ah, esqueçam Por falar em coca é na boa Ele mata-se sozinho Boi Boi, obrigado, people Pega nessa merda e dá o basa Leva a tua tropa também Vocês acham que o mantor raste em piada? Então deviam de ver a mãe Boi, aqui apanhas tipo o Bruno Mas como queiras, bem E nem precisas pôr perfume, boi Todos sabem que tu cheiras bem Bom, eu já vi que trouxeste os teus amigos Eu não sei se está por aí algum que conheça a tua cota também Sabes porquê que o teu pai tem cara de poucos amigos? Sai a minha mãe Não, porque tu nasceste com a cara dos amigos da tua mãe Obrigado, people, obrigado, obrigado Mas caga, 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 caga Eu vim deixar um props à liga Onde já passaram fégates, biters, rappers, top rappers E alguns com a mania que são galos Bosta, que só querem guita Wex, top wex Homens, mulheres E outros com a mania que são o Carlos Costa Seu palhaço entende Quando tiveres na queda à frente Fui uma merda no passado Hoje tenho essa merda à frente E Beral, contra esta merda Um gajo perde-a sempre Porque tu não és um rapper, boy És uma perda de tempo Que a mania que é delinquente Mas vai cachorro no queijo Diz que dá facadas a toda a gente Para mim facas só no queijo A tua dama é um animal E eu a vacas não dou beijo Sempre pronta à bocanhol Que quando a vejo Bocejo Se achas que eu vi aqui pelo barulho, boy Levas a tua vida num drama Porque se eu quisesse barulho Levava a tua querida para a cama Rossana Fecha a porta E puxa a piscina Enquanto andavas com a matilha Deixei-lhe a rata tão aberta Que perdi o telemóvel O porta-moedas O maço de tabaco Uma vassoura E ainda havia cor na tua filha Obrigado, people Aqui levas com barras na cara E estou só a tripar com o dread Obrigado, people Aqui levas com barras na cara E estou só a tripar com o dread Já ninguém te leva a sério, brada Não passas de um boneco, um cap Vens para aqui e achas que tens piada Foda-se, vives orgulhoso do teu feedback Eu devia-te obrigar a levar-me a casa Só para teres a noção Do que é ter que deixar o rap, boy Pô, pô, pô Segura-te Vamos lá, Viera Olha, olha Só para começar Vou matar este otário No improviso Olhe para esta barba Tens grinda pinta de paneleiro Aposto que vais ao cabeleireiro Os bichones Num bom orbarbeiro Agora vamos começar o round Deseis-te a morte a ti A todos os teus familiares Chama-lá o Smile Gosto de foder rappers a pares E no vai que não te morres Quando eu te mandar uns olhares Fraco mãe Não estranhas-te no final desta baile Tu te suicidares Agora só te vou dar assim O Bin Laden converteu-se ao cristianismo Sabias? Ouvi um som meu Achou que eu era o messias Fascinou-se com a qualidade Das rimas e poesias Depois ouvi um som deste paneleiro Entregou-se aos FBI As xias Fala-me desse pescoço Só podes estar a brincar Mano, não falas mais Também não há muito o que falar Falta-te Pescoço para o rap Aliás, falta-te pulmão Sempre que vais a um bar Só a tua carequinha Que se vê do balcão E para te ver ao lunes Nem com o olho de falcão A tua única vantagem É que nas escadas rolando Consegues ver o bujão Agora esqueci-me Do que é que eu ia dizer Mas estou-me a cagar Reptruísta Vai-te foder A tua mãe é uma puta Tem o corpo de uma deusa Sempre que te vires ao contrário Faz-me lembrar a tua mãe A neusa Não tens Pescoço para o rap Não, agora já me enganei Partes os cornes todos Enquanto bebes a tua água A olhar para ti cabrão do caralho E eu só sinto a mágoa Sabes como é que é Isto é uma antorras Tipo Reinaldo Tales Gostas da minha barba Faço-te lembrar o rei O Meireles Vou dizer uma cena Que não é nada bonita Quando nasceste a tua mãe Deve ter levado para as 50 pontos Naquela pita Veio-me uma corrente de ar Sempre que lhe faço um minete E viro-me para ela E digo-lhe Puta, onde é que teu filho Comprou um capacete? Mais uma pergunta Drogas, compras Ou será que te mandam? Posso fazer mais uma pergunta? Tu e o Smiley já andam? Olha, olha, olha É melhor estar calado E não falar mais de gansas Fala com o Smiley Deem uns quices Podem adotar crianças Vi o teu vídeo Vi o teu vídeo Grinda shit Chamava-se Vida Bandida Os bandidos não apareceram no clipe? No universo do Rap Tuga És um pentelho de uma formiga Um branco que quer ser nega Um nabo que quer ganhar Um branco com barriga Não tens megabejos Para competir com este giga Achas que eu sou um giga? Boa, eu sou um tera Tens a minha capacidade lirical Cabrão, quem te dera? Porém está à minha frente É que me porem um coelho À frente de uma pantera Porque matem qualquer lado E já enfrentam a minha gera Olha aí, matou Já acabou? Mais uma Mais uma? Isto é o Mantua Sou rei Sou reis Sabem quem é homossexual? Quem vem com uma calça beige Sabes como é que é Eu vendo os pacotes e bases Ouçamos aqui de O Mundo Porque tu não sabes Fecha, fecha Só faz barulho aí, caralho Tá bom ou não? Foda-se Foda-se Ó o que legal Então é assim Vocês estão a dar feedback no sócio Mas hoje partilho com todos os presentes Acham piada porque ele tem um estilo próprio E isso deixa-vos sorridentes Eu não partilho a mesma cena, é óbvio Mas quero que fiquem todos cientes Que eu não condeno o público Eu próprio Também já me ri dos deficientes Obrigado, pessoal Obrigado, foda-se Vocês são únicos, caralho Vocês são únicos, caralho Foda-se Bom, eu não quero ser injusto, chaval Mas vou ter que reprová-lo Se existe velha e nova escola Ou o Mantorra está no ensino especial E agora ouve, ouve E se estavas com esperanças, boy Aspira mais umas linhas via nasal É que eu nem preciso fumar umas gansas Para andar sempre com um smile Já Chega de piadas Vim deixar a tua boca à piada E quem diz que não vem para aqui com piadas É porque tem pouca piada Se a tua dama tivesse uma boca asseada Deixava-me a pila afiada E perdia o fio à meada Das vezes que a teve entalada Por mais que escondas Essa puta adora de joelhos E como anda sempre com Mantorras Dá-me nós nos pintelhos Essa cabra Essa cabra já está morta E bem magra Se toca pedra Já nem a vejo Engoltando seman Quando caga Não sai merda Sai um queijo Vai A mim já ninguém me para Nem que tragas a tua turma toda Esmago com todas as palavras Tu esmagas as palavras todas Essa tua cara é bem parva Mas não entendo porquê É que tu te babas Mantorras É que a tua dama só é bem magra Porque já lá vai o tempo Das vacas gordas Já Deixem rimar o Mantorra Deixem rimar o Mantorra Esse pseudónimo É uma merda ou não Cabrão Pela forma como Tabanas toda Ficava melhor um João Baião Boi Hoje eu sou o verdadeiro safoda Mas sem problema Meu irmão E confesso Eu até era teu fã Mantorras Foi Penelzão Boi O teu fracasso é constante E estás um passo do fim Eu sei que querias ser um grande Hoje trouxe um grande para ti E como eu chego Eu estou na luta Pela grana A ver se faz pilim Enquanto o Mantorra Está na luta Com a dama A ver se lhe vê o pipim Boi Obrigado Obrigado Boi Nem devias estar aqui Não foste esperto Meu irmão Mas ainda vais a tempo Desperte então Não comparem a tesão do rap Com quem faz rap Com tesão E já culo rimas nessa boca Até ficares com espetração Ya Eu não sei se está aí Alguém com boa vista Agora olhem para a barba dele Agora tu olha para a minha picha Agora olhem para a barba dele Bem Até podias dar o concerto Da tua vida B simplesmente não vou vê-lo E entre ti o Wilson G Eu prefiro é o avô dele Obrigado people Se eu chupa pilas Calma primo Já vais esticar a mão Se eu chupa pilas Como é que pisas este palco Sem duas dicas decentes Tu não rimas Boi Acabas só as frases Com palavras diferentes Querias ser um serial killer E até te trancas os dentes Não Querias era ser como O Nine Miller Mas tens brancas diferentes Espera está a acabar É a última dica É agora primo Se eu te vi na rua Com a tua dama Boy Vou só falar à porca Porque se ela beija nessa boca Não há stress em beijar-me a peixota Caga na beira o porco E se hoje pouco importa Foi só a forma que eu arranjei É para vir ao porto E não ter que pagar à porta Fora Montorres Segura-te Deixa de falar da minha piroca Mano Sempre que falas para mim Vem-me um cheirapissa de cabrediano Isto é o Montorres É o branco Não é nigga Ele confunde piroca com faca Por isso diz aos cabreanos Peta-se faca na barriga Agora vamos ouvir uma rima Sem rounds Sem insultos A parte de feios Que mutou muito a falta de educação Na boca de vocês todos Parece uma evocação Mas em questões de aquilo Já sabes não há comparação Mas tem os quantos Que mutou só com improvisação Na boa Eu mantenho-me fiel a mim Mesmo que me gozem Eu vou continuar assim Mesmo que me tripem Ou abusem de mim A minha fé é infinita E eu luto até ao fim Porque me expresso Através de rimas Inexplicáveis Os resultados das batalhas São insufismáveis Tenho sonhos Inalcançáveis Menos piedade em mim Que sem exterminadores Implacáveis Fumo como um rastro da fumaria Só quero mandar O que mandaram Uns pastorzinhos Para ver Maria Se fosse gaja Era vadia Mas como sou gajo Sou vadio E quando te viz Demora tardia Tu vais sentir o frio Porque não hesito Em me apoderar Dos teus valores Podes chorar Sangrar E até mudar de cores O teu sofrimento Dá-me prazer E não me contento com pouco Vais ter vontade de morrer E se não acontecer Ficas louco Não me confundas Com esses manês Eu não ando aqui a brincar Sabe como membro do cartês Eu faço o ramo chorar A violência é o acaso E sem ser premeditada E se isso não houver Porrada entre nós A noite é mal passada Pera, 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 pera Peraí, peraí, peraí E agora assim com o flowzito Te bates mal Quando tu arrachores De rompante Tu que eras feito Sentiste-te insignificante Tu que eras culto Sentiste-te ignorante E sou um meandertal Sou um meandertal mutante Porque eu cultivo A minha mente Como um lavrador Cultivo as couves Quem és tu Para definir-me E o intelecto Pelas rimas que ouves Deixa-te dessas manovras Dessas manobras E ainda és um pintinho Neste ninho de cobras O meu espírito predomina Neste mundo de matéria Com conhecimentos mais antigos Que na antiga Suméria Um estado mental inalcançável Essa olhares que não engana Se meditasses Dizias que eu estava em Nirvana Rimas badalhocas Manuel Maria de Bocage Inspiradas na tua vadia Na minha cama Sem um traje Dizias que me ganhas É um ultraje E não me ultrajes a mim E pergunto à tua cabra Quem ensinou a chupar assim Porque eu saio com rimas da cartola Como se fosse o Dini E não me consegues matar Chama-me Rasputini E os heitans bateram mal Com o próbso do Elini Pós que dizem que sou cromo Sou dos bons panini Eu sempre curti de imitar um bocadinho o Mantorras E... Não, vamos ver Vamos ver A tua dama é badalhoca Mas tem ganda bejão Ela chupa uma piroca Porque eu sou patrón Obrigado people Foda-se Eu gostava de começar a terceira ronda E ver-te algum talento Mas o único que sobressai É que tu consegues ser burro E podro ao mesmo tempo Não sei se pensas devagar Ou se és mesmo lento Nem sei se o que faz É improvisar Porque dizes o mesmo sempre Eu sou o mesmo de sempre Acordes ou em sépia Se me aches melhor que toda a gente Meu bro Népia Tu és triste mano Isso já nem se trata de comédia O meu puto com dois anos Fazia tiro à Wikipedia Vens para aqui com a moca E achas isso pesado parceiro Por mais que tenhas passado Vias ter pensado primeiro E já nem falo da coca bro Isto para mim está tipo treino Porque tu és tão burro Que metes pó Foda-se Metes dó Enganei-me Insistem no puto para quê Isto para mim é ganda troça Só um burro para te achar MC E tem que estar com a carroça Entras aqui cheio de peneiras broda Foda-se Eu vim da lisa Deixar moça E isto começa-me a cheirar a coca Foda-se Isto começa-me a cheirar a coca Portanto Meu tropa adivinha Sei que tens os pensamentos a fluir Vejo que tens ido à linha Mas não vejo os cruzamentos a sair Mantorras Obrigado people Obrigado Vou voltar a repetir Portanto Meu tropa adivinha Sei que tens os pensamentos a fluir Vejo que tens ido à linha Mas não vejo os cruzamentos a sair Mantorras Tu imagina E se não houvesse aqui ninguém para nos ouvir Provavelmente esta seria uma batalha Daquelas que tu não ias assistir Né? Como eu sei que houve gente que não percebeu Eu explico melhor para o pessoal lhe entender Mantorras Tu imagina Sei que tens ido à linha E aí andas perdido Portanto Meu tropa adivinha O público espera que esta dica faça algum sentido Mas não Meu rap está tipo a cona da tua catrefa Cada vez mais fudido E vou deixando pegadas na merda Cada vez que eu te piso Por isso Chega-te falar da tua dama bi Isso para mim é dica nula Até porque a avó do Wilson G Tem a cona mais fechada que essa mula Mas a batalha é contra ti Então caguei na chuchuta E zá 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 Mantorras veio ao BI Mas também é filho da puta Meu broda Meu broda Obrigado people Obrigado Foda-se Igual a vocês não há Meu broda Desculpa Mas já viram a moca do tropa Agora não dá Tem um olho apontado para a nuca E o outro apontado para a porta Uai O parou Trouxe a canuca Mas nunca lhe viu a catota E entre os dois Desculpa Mas não sei quem é que veste a peixote A tua cara parece uma pachacha E essa penugem à volta da boca Faz-me lembrar uma gaja É melhor passar para a outra Tu não dizes nada Todos sabem que estás com a touca Aos molhos Avisa ao menos a tua gaja Que está-me a tirar a roupa Com os olhos Na brinca Na brinca Eu não vou esticar a corda Há por aí muitos que engolem E acredita Que não precisas ser meu broda Toda mas já parece mesmo um homem Não dás pica Não dás pica E eu não estou a falar droga Essa todos consomem Mas em relação à tua querida Só um idiota é que não vê que todos a comem Para terminar Essa puta grita tanto Parece mesmo uma cabra Atriz porno aspirante Anda com a rata toda assada Trata a minha pila por franco Tal e qual o franco sinatra Aquela puta foto tanto Deixou-me o franco Sem nada Segura-te Ok Mano agora vou só começar Assim com um improviso Só com uma dar a gestão O teu sonho É seres preso Para ter a vida de marginal Enganei mano O teu sonho é seres preso Para revelares a tua identidade sexual Seres comigo toda a noite Para alguém que gostava de ser igual E ser o cão mais papado No sistema prisional Tu és daqueles rappers Que precisa do carinho Coitado do Rap Trois Está bem-se dentro Mas dentro dos lençóis sozinho Coitado deste pulso E alguém que lhe dê um beijinho Meu nome é Semancred Se quiseres medo De um dedinho Isto é um mantor Resboleio Percebiste ou não yet? Nunca vi o meu anúncio sozinho Onde é que estão meus outros set? Comita-te a aula atuada Como se come um biscoito Os anões só são sete Com este altar é que são oito Boi, não sabes contra quem Que vens armar este grande estrelho Portas-te mal rápido O cachê rápido O teu filho A tua dama Vá mais Porque ela é boa Como o milho Para acabar o serviço Já o meu menino Já cigano Uma corrilha Agora Vamos lá ver A tua dama Como Estilo mexicano Mantorra zelo mariachi Tira-me três peças de roupa Grita Versace, Versace, Versace Deixa eu ver O que é que eu me estou a lembrar Neste momento Vamos lá ver Altários que me este caralho Só me causam Mágoa Porque fico no chuveiro A pensar como resolver A crise da água Faz-me tal-te lembrar O meu avô Pela idade E pelo facto Quanto a umas banho Gastas pouco shampoo Mano, agora vou dar O improviso Olha para esse casaco Quem és tu Ou quem és ti Se tivesse um filho Não o trazia para a tua beira Porque fazes-me lembrar o bebê A tua mãe é uma ressacada Anda toda a comida Na pica Só não como a tua mulher Porque está grávida Não quero levar a cozica Sabes como é que é A parte toda Fico ileso Estás a olhar para mim Esse biquinho já está todo tese Isto é um mantorras Cabrão do caralho Escuta Tu gostas de homens Mas se quiser eu arranjo De 40 paus Uma puta E tu dizes Eu sou o rapturista Mantorras És tu Vamos os dois à puta Tu comes-lhe a cona Ela me mete Meu dedinho no cu Sabes como é que é Eu sou o grande macho Mas sou o rabo Isso é que eu mostro Mantorras Come-lhe bem a cona No dedinho do cu É o que eu gosto Olha o mantorras Chupa-me aqui Um pintelho Estás com esse fone aí Para a segurança Do Passos Coelho Sabes como é que é Mantorras Vender drogas É o meu peso Estou-me a cagar Para o Passos Coelho Porque eu faço Guido com a crise A tua mãe Faz-me um striptease E chama-lhe Cabra cega Depois de 50 paus Vou ver toda No pele Na negra Sabes como é que é O tempo está a acabar Não disse nada Do que tinha pensado Mas mesmo assim Estou a acabar Que se fodam Se não estão a gostar E eu gosto Para caralho A mãe dele é uma puta O caralho é o seu trabalho Acabei que se fodam Calhou-me mesmo mal Está-se bem Está-se bem Faz um barulho Como é que é Está bom Não está bom Estamos aí Sei como o povo gosta Obrigado 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 Obrigado